Olá, bom dia pra você, agronegócio. Presidente Jair Bolsonaro visita a maior feira do setor da América Latina, que acontece no Rio Grande do Sul. Mais energia. Nova linha de transmissão, inaugurada em Minas Gerais, vai fortalecer o abastecimento nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. E uma reportagem especial sobre os 55 anos do FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Hoje, segunda-feira, 13 de setembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas agora, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro visitou a Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul, e reforçou a importância do agronegócio para o país. Essa é a maior feira a céu aberto do setor na América Latina. A medalha farroupilha foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro em um evento durante a edição da Expo Inter de 2021. Durante o discurso de agradecimento, ele elogiou o agronegócio brasileiro. Um evento fantástico, que no fundo promove mais ainda o nosso agronegócio e mostra que o Brasil está na liderança da produção do campo. Também durante a Expo Inter, o Rio Grande do Sul recebeu o Certificado de Estado Livre da Febre Aftosa. Na prática, isso reduz os custos da produção de bovinos, já que os produtores não terão de gastar com imunização de rebanho. Uma economia anual, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de mais de 90 milhões de reais gastos com imunizantes apenas no Estado. A retirada de vacinação é o resultado de todo um trabalho que é feito ao longo das últimas décadas para a erradicação da febre aftosa no Brasil e que hoje, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já está possível de tirar a vacinação. Considerada a maior feira agropecuária ao ar livre da América Latina, a exposição conta com mais de 500 expositores entre veículos, maquinários, pecuária e artesãos locais. Um outro braço da feira é o da agricultura familiar, que nesse ano já movimentou mais de 1 milhão e 400 mil reais em vendas. A importância é de promover o produto, é uma vitrine. As vendas são muito importantes para a empresa. Você acaba fechando muitos negócios com parceiros que revendem o seu produto em lojas, sem contar o consumidor final, que compra o produto, leva a marca, vem comprar no ano seguinte, indica para as pessoas, para os amigos. Um ganho não só para o pequeno produtor, mas também para os consumidores que visitam a Expo Inter. Muita variedade mesmo, num local só. Quer dizer, é fácil de encontrar muitas coisas que eu nem estava procurando, por exemplo. Vejo, já acho interessante, sei que tem muita coisa próxima da minha cidade, inclusive, que depois de eu comprar aqui, gostando, posso procurar eles novamente para comprar. Produtores, cooperativas, indústrias e exportadores já podem procurar os bancos e as cooperativas de crédito para obter os recursos do Fundo Café, o Fundo de Defesa da Economia Cafeira. As fortes geadas ocorridas, principalmente no sul de Minas Gerais, provocaram prejuízos aos produtores de café da região. A plantação desse cafeicultor foi totalmente destruída e agora ele espera ajuda do governo. Um levantamento está sendo feito, mas estima-se que a tempestade de gelo afetou 18% de toda a área plantada na região. Por exemplo, o caso de Alfenas, que teve aras total de produtores que foram atingidas com o vento frio e, assim, consequentemente, a geada. Para socorrer cafeicultores e estimular a próxima safra, o governo federal iniciou a liberação de uma linha de crédito de mais de 4 bilhões e meio de reais. O dinheiro é do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o Fundo Café, e pode ser usado, desde o custeio, à comercialização. Esses recursos são muito importantes para cooperativas, para comerciantes, porque permitem carregar o estoque durante o período do ano. E, nesse momento em que temos preços altos no café, é importante termos essa linha de crédito, fazendo com que possa haver uma melhor distribuição ao longo do ano da comercialização do café. Uma nova linha de transmissão foi inaugurada em Janaúba, Minas Gerais, e vai fortalecer o abastecimento de energia nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. A linha de transmissão vai facilitar o escoamento de energia gerada em usinas eólicas e solares do Nordeste para o Sudeste e o Centro-Oeste. Com investimento de um bilhão de reais da iniciativa privada, o empreendimento vai auxiliar na distribuição de energia, nesse momento de escassez hídrica. São 542 quilômetros de linha de transmissão de energia. O primeiro trecho vai de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, até Janaúba, no norte de Minas. Já a segunda linha sai aqui de Janaúba até Pirapora, também em Minas Gerais. A capacidade é de 1.600 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade com 5 milhões de habitantes. A entrega do empreendimento foi antecipada em cinco meses e mostra a importância do Nordeste no cenário energético. A região vem batendo recordes na produção de energia solar e eólica. Essa linha de transmissão, no momento, é muito importante para que nós possamos ter a segurança energética necessário ao fornecimento de energia para todos os consumidores brasileiros. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga as concessionárias de energia elétrica a atualizar o cadastro e inscrever automaticamente os beneficiários da tarifa social. Essa tarifa é destinada a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda de até meio salário mínimo por pessoa e a quem recebe o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. A lei publicada hoje entra em vigor em quatro meses. Em 2022, haverá o Censo Demográfico do IBGE em todo o país. Os primeiros testes começaram a ser feitos na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. O primeiro lugar do Brasil a participar do Censo 2022 é uma pequena ilha no meio da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Paquetá, que é um bairro da capital fluminense, tem cerca de 4 mil habitantes e bicicletas por toda parte, já que a circulação de carros é proibida. Paquetá foi escolhida para esse teste preparatório do Censo 2022, porque tem 85% da população vacinada com as duas doses do imunizante contra a Covid-19, além de ter o tamanho adequado para servir como amostra do levantamento. Aqui, o IBGE testa sistemas e equipamentos para corrigir possíveis falhas. Os recenseadores fazem a coleta de dados de casa em casa. O Censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia e questões orçamentárias. Essa recenseadora do IBGE explica a importância da pesquisa, que é a maior operação civil do país. A gente faz perguntas para cobrir a infraestrutura de um local. Se tem esgoto, se tem água encanada, como está aquela região, por que uma região tem mais e outras tem menos. Então, todas as políticas públicas que vão ser feitas daqui a 10 anos são em cima dos dados levantados por nós agora em 2022. É muito importante, né? É rapidinho, gente. Rapidinho, é legal, sabe? Não tem problema nenhum. Momento Saúde 5 milhões e 100 mil doses da vacina da Pfizer chegaram neste domingo ao Brasil. Os lotes desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, essa é a maior remessa já entregue pela farmacêutica em apenas um dia, desde o início da campanha de vacinação. Vamos, então, ver como está a vacinação pelo Brasil aqui no telão? Vamos lá? Até agora foram distribuídas, no total, 259 milhões 408 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam 210 milhões 549 mil. O número de pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam aí 137 milhões 753 mil. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou a vacina de dose única ultrapassa 72 milhões 795 mil. O FGTS completa hoje 55 anos. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado em 1966 no governo do presidente Castelo Branco, para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Criado pelo então ministro do Planejamento, Roberto Campos, o FGTS entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1967 e substituiu dois direitos trabalhistas previstos na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O primeiro dava ao funcionário o direito de receber uma indenização de um mês de salário para cada ano trabalhado, em caso de demissão sem justa causa. E o segundo garantia a estabilidade ao trabalhador do setor privado que completasse 10 anos na mesma empresa. Com o FGTS, tudo isso acabou e os patrões passaram a depositar 8% do salário dos empregados todo mês em uma conta individual. E no caso de demissão sem justa causa, o trabalhador poderia resgatar esse dinheiro. O saque também era previsto para a compra da casa própria. Ele foi criado em 1966 para dar essa segurança aos trabalhadores, em função até das mudanças que estavam ocorrendo naquele momento na legislação. E virou o grande fundo da América Latina, o maior fundo da América Latina e um dos oito maiores do mundo. Ao longo desses 55 anos de existência, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço passou por uma série de mudanças. Além dos trabalhadores com contrato formal regido pela CLT, outras categorias foram incluídas no grupo de beneficiários do FGTS, como os trabalhadores domésticos e os atletas profissionais. Ele tem sempre à disposição dele uma certa quantia importante, que vai assisti-lo nos momentos de maior apreensão da vida dele. Em maio de 1990, a Caixa Econômica Federal assumiu a administração do FGTS. Nesses 30 anos, segundo a instituição, foram financiados cerca de 7 milhões de unidades habitacionais e gerados mais de 23 milhões de novos empregos. E o fundo tem hoje um conjunto de ativos que somam cerca de 536 bilhões de reais. Essas obras de saneamento e infraestrutura são viabilizadas graças aos empréstimos concedidos pelo FGTS também. Então, tem um mundo aqui por trás do FGTS, talvez que os trabalhadores não conheçam, que é importante de conhecer, e talvez o FGTS esteja mais próximo dos trabalhadores da sociedade brasileira do que as pessoas imaginam. A comitiva internacional que visitou cidades da Amazônia conheceu a realidade econômica, social e ambiental da região. A iniciativa foi coordenada pelo Conselho da Amazônia Legal. Inovação, pesquisa, ciência e biodiversidade em meio à maior floresta tropical do mundo. Na última sexta-feira, dia final da missão, o grupo conheceu os laboratórios do Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, que desenvolve estudos sobre vírus, bactérias e parasitas. Esse é um instituto de pesquisa científica, que estuda principalmente os vírus, os parasitas que vivem aqui no Brasil. Foi aqui que foi descoberta a relação entre o vírus da Zika e a microcefalia. O grupo também viu de perto os primatas que fazem parte das pesquisas. Depois, eles seguiram até o Museu Emílio Gelt, que reúne plantas e animais típicos da floresta. Durante três dias, os embaixadores conheceram a operação sustentável de uma mineradora, a hidrelétrica de Belo Monte, além de ações que estimulam a bioeconomia, como uma fábrica de derivados do cacau. Nós estamos vendo na Amazônia Oriental muito esforço, muito trabalho de fazer as coisas bem, de maneira sustentável, de maneira sostenível e tratando, por suposto, também de poder melhorar a vida da gente, das populações que ficam, que vivem na Amazônia. A nossa política ambiental, ela tem que estar fundamentada nas operações de comando e controle, ou seja, para impedir que as ilegalidades ocorram, notadamente aonde? Terras indígenas, unidades de conservação e naqueles 500 mil quilômetros quadrados que nós ainda temos aqui na Amazônia de terras devolutas, terras que ainda não estão distribuídas para ninguém. A gente fica por aqui, até amanhã, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto